E aí galera beleza ou tamo aqui com Bioshock é exatamente a gente parou mano A Little Sister apareceu aqui a gente do Harvest né Harvest não né a gente libertou a Little Sister e vamos continuar aqui pegar aqui tem para pegar munição de pistola Armored Piercing será que eu consigo matar um Big Daddy com essa munição o que será a uma coisa galera onde é que fica o necrotério desse lugar aqui isso tem maluco aqui tá o seguinte eu me lembro que tinha um código no vídeo passado a gente não pegou porque eu dei mole será que era para cá Eternal Flame acho que era para cá mano putz não não era para cá rapidinho vamos dar uma olhada abrir abrir a porta que eu esqueci de abrir era aqui na funerária seguinte um código aqui mano percebi no vídeo passado ó 0451 ó vamos lá 0 4 5 1 será que vai ah olha só era isso era esse o código eu não percebi a última vez notícia minha tá vambora vamos direto para o objetivo ah eu posso matar um Big Daddy ah beleza tem uma tem uma tem uma Little Sister ali na frente eu posso derrotar o Big Daddy caramba nossa senhora ai vamos queimar ele troca de munição e nossa mano vou matar ele ae tadinha mano vou resgatar ela ae vai embora querida menina feia do caralho era melhor ter matado beleza mano conseguimos derrotar o nosso primeiro Big Daddy numa luta justa ae vai lá vai menininha vai pode ir vai nossa eita joga outra ai não jogou não safado e e vamos ver se a parraquear isso aqui essa loja aqui ae 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 se com ae ae Mais roubada do que uma munição elétrica de shotgun. Cara, eu vou matar esse cara, velho. O que é que tá dando acesso ao negado? Por que que tá dando acesso ao negado? Aqui, o objetivo aqui. Ah, é pra cá, mano. Por que que tá dando acesso ao negado? Não tá abrindo? Que estranho. Por que que não tá abrindo aqui? Será que é pra cima aqui? Ah! Beleza. Vambora. Saímos daqui desse lugar. Neptune Bounty. Vambora. A recompensa de Netuno. Se os seus plasmídeos estão perdendo força contra inimigos resistentes, ache a versão melhorada desses plasmídeos. Quer dizer, ache melhorias para esses plasmídeos. Vazamento... Ah, não deu pra ler. O jogo não deu. Deixa eu ler o load. E aí, mano. E aí, mano? Caramba. Caramba. Cara, essa pessoa crucificada aqui é um cristão, mano. Olha. Ele provavelmente abriram a mala dele, viram que ele era cristão e crucificaram ele. Caramba, mano. Ah, um Big Daddy. Banco genético? O que que é isso aqui? Ah, um Big Daddy. Ah, seguinte. Eu vou voltar com... Eu vou voltar com a eletricidade. Como é que eu tiro isso daqui? Tira esse aqui e bota a eletricidade no lugar. Aê. Pronto. Ou eu tiro de fogo? Hum. Poxa, o de fogo é tão forte, mano. Tá, eu vou tirar o de fogo. Eu vou deixar o tele aqui nise. O tele cinese parece ser bom. Aqui eu não tenho outro pra colocar aqui. Hum. Aqui eu já tenho os que eu preciso. Aqui o do tatuzinho é bom. Reduzir dano físico. Eu vou pegar esse aqui que eu dou porrada. Com a minha... Com o meu... Não tem como comprar nada de importante aqui. Vou comprar cura e id, né? Vambora. O palhaço... O palhaço rindo. É muito engraçado. Opa, o que que é isso aqui? O que é isso aqui, mano? É uma... É uma agulha de uma lirocista isso aqui, não é? Parece ser uma agulha de uma lirocista esse negócio. Opa. Aquilo é uma splice? O que é isso aqui, meu Deus? Isso é uma splice, mano. Ela subiu aqui. Então vão começar a aparecer essas splices aí, mas... Mais fortes. Eu vou ter que enfrentar ela. Por que poder? Por que poder ir porra, como um vento? Oh, caralho. Ela falou alguma coisa. Os dias se vão como o vento. Eita porra. Outro Big Daddy. Será que dá pra enfrentar isso aqui? Será que dá para enfrentar, galera? Cara, será que eu consigo? Estão atirando aqui. Eu vou deixar o Big Daddy perder vida. Eu vou atirar nele. Está todo mundo atirando nele. Eu vou atirar nele. essa parada em mim não 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 nossa quase morri mano e vai morrer caramba conseguimos mano se que a gente fosse morrer ele é muito forte esse big ideia aí eu gastei munição para caralho e com ele cara eu vou fazer o caminho certinho aqui eu acho que foi vamos libertar a menininha não 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 libertamos mais uma e eu acho que a gente tem uma linda mas é que você realmente é um amigo para nós e ela deixou comigo um item Ah não, isso aqui não... O que é isso aqui? First Aid dá um pouco mais de vida Vou pegar, vai Vai, metralhadora Nossa, mano, que loucura Ah, eu poderia vir pra cá primeiro Eu poderia vir pra cá primeiro, desativar a torre Aê Caramba, mano Que bagunça esse tanto de tiro Tanto de torre que tem no lugar Ah, vem pra cá Não, pra cá Ah, vem pra cá Vem pra cá Cadê o... O reto O reto vem pra cá O reto, o outro vem pra cá Beleza, conseguimos Vamos ouvir aqui We're putting all the bathysphere in lockdown until further notice Ryan had to install some kind of genetic device into the thing so only Ryan and his inner circle will be able to use them without dispensation But the boys tell me The keys are pretty unreliable Sisters, cousins, anybody in the ballpark genetically will be able to come and go if they see fit Beleza Bom, mexer nas esferas, mexeram nas esferas, permitindo que só algumas pessoas usassem aquelas esferas que trouxeram a gente pra cá Pathy Spears Pathy Spears Opa Ele tem um chip sem querer Tá Que isso, mano Que isso, mano Cadê os inimigos Pathy Spears Você sabe o que nós fazemos para fazer os inimigos Bem Herético Ele Matei, otário Tá pensando o que, porra Tá louco Eu poderia ir pra aquele lado lá, mas eu preferi vir pra cá porque Preferi vir pra cá porque é saco, né Um abraço, lembra? Nós todos temos A tentação de romper a culpa é fazer um pouco de atividade que você tem Oh, uma Little Sister! Não, isso daí ela não vai lá. Esse é um... Caralho! Esse é um presente da Little Sister pra mim. Beleza! O quê? Faz com que o Big Daddy me proteja por um tempo? O que? O que? Beleza, mas eu não tenho nenhum Big Daddy aqui no lugar. Pode parecer legal, mas... Ai! Eu matei seu cão! Eu vou... Eu vou... Eu vou... Ah! 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 Socorro! Eu preciso testar isso aqui, mano. Não tem nenhum Big Daddy aqui. Não tem como testar. É, meio que tá testado. Tem que ter um Big Daddy aqui. Opa, upgrade. Beleza. Upgrade de vida? É bom. Mais vida. Upgrade de Eevee? É bom. Munição extra, talvez. Ahn... Pegar um slot de plasmídeo? É mais importante. Vamos botar fogo aqui, né? Ou não? Não. 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 Isso aqui tem... Tem uns plasmídeos que parecem ser legais aqui. Ahn... Sonic Boom. Isso é do vento. Isso aqui é bom. Enrage target? Não. Acho que vou pegar mais um slot. Vai pegar objetos em Celtics. Você pode até encontrar um grenades. Cadê a máquina que mexe? Eu vou tirar esse daqui. Ahn, tá tudo aqui. Beleza. Pronto Includi tudo ali Tem metralhadora atirando em alguém Esse era o caminho que eu devia ter seguido, não é? Ah, esse era o caminho então Eu devia ter seguido por aqui Caralho A caixa dele explodiu, não sobrou nada Tá, vambora Beleza então, termino dos slots Para todos os plasmídeos agora Quando o Big Daddy aparecer Vou pedir ajuda dele Pegar munição aqui Ah, não tem munição na torre Sacanagem Ah, o objetivo é ali Mas eu vou olhar aqui primeiro Nesse lugar Nosso peixinhos Hum, munição Dá pra hackear Hum, eu não vou hackear todas as máquinas Bem-vindo ao Circus Tá, enchi Vambora Tô full-cura agora Hum, tinha um lugar aqui que eu queria olhar Ah, mano Ah, nada pra cá Ah, nada pra cá Ih, mano Eu não tenho código pra abrir isso aqui, cara Ah, dá pra hackear? Vou usar um auto-hack então Tem coisa de munição aqui Ah, tem uma bíblia Nossa, ele era outro cristão, mano Que mataram Tem coisa de munição Ah, Timmy? Timmy, você está pronta para falar agora? Vamos lá. Vamos lá, Timmy. Qualquer coisa que você acha que você pode fazer, Timmy. Fante, você tem um novo novo! Hum, torturaram o maluco, mano. Tadinho. Eu queria vir para esse lugar aqui, mano. Como que eu faço para vir para esse lugar aqui? Caralho, que susto, velho. Ah, um robozinho. Vamos hackear o robô para ele ajudar a gente. Quase que eu explodi o robô agora, hein, galera? Para cá, para cá. Hum. Vamos embora. Vamos comigo, robozinho. Ah, aí sim. Eita porra, machuquei a perna. Quebrei o joelho. Cadê? Ah, está vindo. Vamos embora. Vamos comigo. Ai, porra. Pula, caralho. Aê, vamos embora. Você pode culpar uma mulher que quer fazer a variedade. Será que tem algum splicer aqui como chefão dessa área? E um dia o garoto vai parar. E um dia o garoto desisteu a chamar. Nossa, mano. Aqui vai lá. Rola briga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela foi embora. Beleza. Beleza, o cara quer que eu pegue uma parada pra ele. Tchau, tchau. 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 E aí 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 o big daddy agora meu amigo Tenha mais um Vai daqui pra eu andar Deixa eu andar Tô preso Ih, mano, voltou ao normal Então, naquele áudio ali que deu pra ver Não sei se vocês conseguiram ver Aquele, ouvir aquele áudio As Little Sirtas são crianças sequestradas Dos pais pra poder Pervir o Ryan, eu vou matar ele, mano Não sei se você conseguiram ver Não sei se você conseguiram ver Ele não vai me acertar daqui Aê Cadê a Little Sister? Cadê elas? Beleza, vambora Derrotamos ele ali Será que a Little Sister não tava junto? Eu sei que a Little Sister fosse tá junto, mano Pera, não, tá errado isso aqui Esse aqui primeiro Esse aqui agora Uai Ah não, é por aqui que passa Tô dando mole Vambora Vambora Tá aqui pariu Aê, desativei Desativei as coisas Eu vou ativar isso aqui, mano, pra mim Cadê, 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 cadê Ah, droga. Eu vou hackear isso aqui. Vou hackear isso aqui também. Eu sou o rei das torres, mano. Tem mais um Big Daddy. Eita, porra. Ao que tudo indica, tem mais um Big Daddy naquela direção ali. Eita, ai, caralho. O planeta está tentando me matar. Cara, que merda. Vou comprar isso aqui. Vou ficar hackeando não, que eu tenho medo. As câmeras estão detectando inimigos. Olha isso, mano. É muita torre, velho. Vambora. Aqui parece ser uma prisão, olha o que tudo indica, mano. Cadê, mano? O que encaixa... Aê, aqui. Caramba, eu já ia pensar que não tinha um que encaixasse, velho. E agora? Tá faltando mais um. E agora? Vai ter que ser pra cá. Pra cá. E ferrou. Ah, pra cá. Nossa, cara. Ué. Cara, quase que não deu. Meu Deus do céu, quase que não deu isso aqui. Caramba, mano. Desgraça. Ah, bastante coisa aqui. First Aid. Ah, a gente destruiu todas as... Caramba, mano. Não tinha nada aqui. Gastamos munição à toa. Destruímos tudo à toa. Tudo porque a torre... Tá um dano saco. Eita, porra. Deve ter a passar. Aê. Cara, eu tô virando o mestre das torres aqui. Eu tô hackeando tudo. Ah, cadê? É, cadê? Pra cá. Aê, pronto. Nossa. Tem um copo aqui. Tá ligando agora, não é? É isso aí que nós vamos fazer? Agora, olha. Eu não faço as leis aqui. Eu apenas os enforço. Mas eu não vim para o Rapture. Os meninos estão aqui para correr contrabanda. Se o Ryan e a sua equipe tiveram a sua lei, então eles podem ter minha badge. Beleza. O policial Sullivan desistiu de trabalhar porque ninguém cumpriu a lei. Contrabando. Só que um dia isso vai acontecer no Rio de Janeiro. Os policiais tudo vão desistir. O que o crime tá ganhando? Aê. O que tem aqui no cofre? Eita porra. Dinheiro, foguetinho. Hitchseeking. Ah. Munição perseguidora de calor. Legal. Aqui dá pra mudar, não. Não tem nada pra mudar, não. Quanta Bíblia, mano. Isso é tudo contrabando de Bíblia. As pessoas contrabandeavam Bíblia. Nesse lugar aqui. E a religião era proibida. As pessoas contrabandeavam Bíblia. Não tem nada pra mudar, não. Jesus me ama. Isso eu sei. Por que a Bíblia me diz assim. Os pequenos a ele pertenecem. Eles são veículos, mas ele é forte. Não, abriu a mão. Boa pra você. Boa. Você pegou a câmera. Agora, dê-me alguns snaps-snaps desses Spider-Splycers. E não se tornem aqui até que você tenha minhas pesquisas. Caramba. Então eu ganhei mais dano da Slycer, elas são fracas contra Antipersonal Rounds. Seus comandos. Seus comandos. Beleza, descobri contra o que que a Slycer é fraca. A câmera vai ajudar a gente a descobrir a fraqueza dos inimigos. Nossa, C. O fogo matou ele, eu não precisei nem atirar. Parece que todos os inimigos humanoides são fracos contra munição antipessoal. Antipersonal Rounds. O que é isso aqui, mano? Aham. Eu posso hackear a câmera com esse flash media? Triga o sistema de segurança. Sinta de segurança e turrets sobre seus inimigos. Beleza. Ah lá. Eu botei a segurança inteira nos inimigos. Massa, massa. Gostei, gostei, gostei. Gostei desse flash media. Gostei, gostei. Pelo que eu tô pra ver no áudio da Tannenbaum ali, ela achou... Ela achou a lesma que tá dentro das Little Sisters no fundo do mar. Ela achou a lesma no fundo do mar. E essa lesma é a que ela usou pra usar nos experimentos dela. Caramba, quase que tá merda aqui. Quase que eu não... Quase que eu não hackei a parada. Tira a foto. D não, mano. Porra. Agora foi. Agora tiramos um A. Ih, ganhamos um tônico. Visão de raio-x? Deixa eu me esconder, mano. Eu ganhei um Adam novo por causa delas. Da foto que eu tirei ali. Vamo pra cá, vai. Vamo pra cá, vai. Tem uma splice ali em cima do teto, mano. Cantando, desgraçada. Deixa eu comprar as para... Filme? Filme? Caramba, tem que ter filme pra usar a câmera. Que merda. Eu não sabia disso, não. Não dá uma olhada aqui. Será que vai ter uma luta com algum splicer aqui, mano? Não dá uma olhada aqui. Cameras, fiquem do meu lado. Por que você me favorece? Tira que pó. Adiante a câmera. Infelizmente, ela tá morta, né? Eu não pude tirar foto dela antes. Caralho! Pronto. Ele devia ter prestado mais atenção um pouco antes. Não, câmera! Demole. Vou arquear isso aqui pra mim, pra me ajudar. Pronto. Pronto. Vamos lá. Ae. Agora tem proteção, por enquanto. Vou ter que esperar esse... Vou ter que esperar acabar, mano. Vou ter que esperar acabar isso aqui. Vou ter que esperar acabar isso aqui. Vambora. Caramba, mano. Um pouquinho que a gente ficou ali, a gente se ferrou. Júdia! Tirei foto. Mais uma foto C Nossa, era... Porra, eu tirei C, mano? Fotografei bem a cara dele, como que eu... A splicer fica derrubando coisa do teto aqui, mano. Tá, eu não sei se eu vou por baixo, se eu vou por cima. Eu tô bem em dúvida agora. Tá, porra, que lugar estranho, mano. Tá, seguinte. Tinha que dar um alt-tab, sim. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, galera. Já deu bastante tempo já. No próximo vídeo a gente explora isso aqui. Beleza? Então, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.